E olha aí, Tiago Inácio, a todos que acompanham o programa Cobertura Regional. Eu estou aqui numa comunidade maravilhosa no bairro Vida Nova, na Grande Próspera, em Criciúma. E claro, chegando aqui com o quadro RTV nas ruas. E eu quero falar aqui com os representantes dessa comunidade maravilhosa. Com a presidente da Associação de Moradores do bairro Vida Nova, a Thaís e Simão. E também aqui alguns componentes aqui da diretoria e que representam algumas pessoas da comunidade. Vamos falar com a presidente aqui. É uma jovem presidente. Tudo bem? Boa tarde. Me chamo Thaís e sou representante, vamos dizer, da comunidade. Voz da comunidade do Vida Nova. E estou aqui juntamente com alguns membros da minha diretoria, com a minha vice, Kelly. Com o esposo dela, que é suplente da nossa diretoria. E a dona Raquel, que é uma moradora aqui, a mais antiga aqui da comunidade da região. E nós estamos agradecendo a oportunidade já, né? De essa abertura aqui para nós falar um pouco aqui do nosso bairro Vida Nova. Que bom, Thaís. Exatamente. O intuito do RTV nas ruas é exatamente dar voz à comunidade, mostrando os pontos positivos e negativos, as demandas da comunidade de toda a região. E vamos começar falando com essa moça que conhece esse bairro já desde o início, Nilson Carioca. Desde quando iniciou aqui esse bairro, conhece a história. Só pantano e eucalipto. Pantano e eucalipto, mato. Só tinha isso aqui? Só tinha isso. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Nada. É invasora de carteirinha mesmo, como eu digo. Faz quantos anos que a senhora mora aqui? Vai fazer 26 em fevereiro. 26 anos em fevereiro, você que acompanha RTV nas ruas. Peguei aqui do zero. Peguei aqui do zero. Não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Hoje, graças a Deus, o nosso prefeito aí, que desde o começo tem ajudado a gente, já tem muita diferença, né? Melhorou bastante? 100%, né? Posso dizer, né? Mas, quer dizer, não vamos dizer 100% que faltam algumas coisas, né? Mas que já está uns 80%, vamos dizer assim. Coisa boa, exatamente. A gente está aqui nas comunidades, dando voz à comunidade em loco, para mostrar os pontos positivos e negativos, aquilo que vocês mais precisam. A gente vê, de fato, que o bairro Vida Nova mudou bastante, a gente vê bastante melhorias, né, Thaís? E eu fico feliz em chegar aqui e ver uma comunidade engajada, né? Reunida aqui, buscando aí o melhor para a sociedade. Nós temos aqui, eu posso ver duas gerações, viu, Nilson Carioca? O filho. O filho. A Nora. A Nora. E nós temos aqui uma presidente jovem, né? Que está aqui fazendo esse trabalho pela senhora, pela sua geração e por todas as gerações. Ele chegou aqui com 10 anos, ele. Ele chegou aqui com 10 anos. E agora não vou revelar a idade. Não vamos revelar a idade, viu, gente? Não vamos revelar a idade. Eu fiz ano o escápulo. Mas aqui atrás, nós estávamos falando, nós temos um lindo terreno, muito grande. Aqui é a região central do bairro, né? É, que é o ponto, o meio, o coração do Vida Nova. Thaís, e fala um pouquinho desse terreno, qual é a finalidade, o que vocês estão precisando hoje aqui? Então, esse terreno aqui, até há um pouco tempo, antes de nós pegarmos a escritura, isso que foi liberado, isso aqui era tudo da CP do Carvão, né? Então, mas nós sempre tivemos interesse, porque a comunidade do Vida Nova aqui não temos uma área de lazer. E eu sou mãe, tenho seis filhos. Então, assim, ó, as crianças precisam de uma área de lazer, onde as mães possam estar de olho, onde os pais possam ficar menos preocupados para não sair daqui. Temos uma área de lazer ali no bairro Ana Maria. Só que nós ficaríamos muito mais sossegados se nós pudéssemos colocar um espaço de lazer aqui para a gente ficar de olho nas crianças. E também um espaço público, porque a princípio o espaço público, quando nós queremos fazer algum evento, diretoria, alguma coisa, reuniões que nós fizemos, nós fizemos aqui na igreja, que era disponível, mas agora... Não temos uma associação de moradores. É, não temos uma associação de moradores. Hoje, vocês não têm uma sede de associação de moradores aqui? Não, aqui nós não temos uma sede. Não temos uma sede. Quando nós tivemos reunião ali, até, quando nós tivemos as reuniões ali sobre a... Sobre a... Problemas do bairro. Problemas do bairro, nós resolvemos tudo ali na igreja. Mas agora, a princípio, também a igreja vai ser vendida, daí se ser vendida para alguém que não abre mão, a gente também vai ficar sem nada. Então, é por isso que a gente sempre bate nesse ponto de usar esse espaço. Esse espaço a gente tivemos na prefeitura, eu juntamente com a Kelly, perguntamos para eles, agora que já está tudo resolvido. Esse espaço aqui já é da prefeitura, eles estão averiguando para nós, mas nós estamos sempre pedindo, né? Perguntando quando que a gente vamos ter um espaço de lazer, um espaço público para a comunidade do Vida Nova estar podendo usar. Olha que legal. Vamos falar um pouquinho com a Kelly, que é a vice-presidente aqui da Associação de Moradores. Mas aqui, Kelly, pelo que eu vejo, caberia muito bem uma praça, uma praça, uma academia ao ar livre, a própria sede da Associação de Moradores, caberia muito bem, né? Eu acho que tem um terreno bem grande aqui. O que você sugere aí para o Poder Público? Vamos falar com esse... Aqui, vamos falar com esse moço bonito aqui, ó. O que você sugere aí para o Poder Público em melhorias aqui para essa localidade? Olha, eu sugiro que eles nos ouçam, né? Nos ouçam, que venham fazer com que a nossa voz possa surgir efeito e que nós possamos ver resultado, ver a nossa praça, os nossos filhos brincando. Nós podemos ver uma área para nós fazer nossas reuniões. Então, a gente vem lutando por isso. A gente teve uma reunião aqui com um pessoal da Prefeitura e a gente está lutando. E a gente teve até uma oferta para nós, né? De um vereador que nos forneceu 500 mil reais, né? Que nos prometeu 500 mil reais para nós estar investindo aqui, né? Nessa área. E a gente está esperando, né? Essa reunião para nós poder pegar esse investimento e investir aqui. Ou a Prefeitura mesmo fazer algo para nós, né? Para nós ter o investimento para investir. Para nós poder ver mais melhorias no nosso bairro, né? É isso. Muito bem. Dona Maria. E também uma coisa, né? Fica um espaço mais bonito, não fica esses matos, essas coisas. Fica um ambiente mais cuidado, né? Fica uma presença melhor para chamar a atenção, né? O local da rua principal, onde passa a ônibus, passa tudo, né? Exatamente. Aqui é a área central do bairro. Dá para ver que é uma comunidade muito bonita. Muitos empreendedores. Dá para ver vários comércios aqui, né? Servindo a comunidade. O que falta agora, então, é nós deixar o que está bom ainda melhor, né? É verdade? O que está bom, sim. Tivemos a inauguração da Rua Rainha da Paz ali. E ali o prefeito comunicou ali o pessoal que vai fazer a pavimentação das outras ruas. O pessoal da comunidade já está informado. Assim que nós tivermos a ordem de serviço imã, eles vão estar comunicando a gente. E nós estamos muito felizes por isso. Então, assim, ó. É o que nós queremos agora. Melhorou bastante? Vamos dizer assim, melhorou muito. Muito de quando começou, como diz a dona Raquel, até em vista do que era, melhorou bastante. Então, assim, ó. Nossas demandas, como nós falamos aqui, todas as reuniões, não é grande aqui. Nosso problema aqui não é um problema, é um pedido, uma área de lazer. Mas a gente tem um problema maior que é lá para baixo. Vamos lá mostrar de perto rapidinho, Carioca. Nós temos um problema a ser resolvido muito sério. E eu quero convidar você. Vem junto. Estamos chegando aqui exatamente no local onde, segundo os moradores informaram, antigamente era um córrego limpo, mas devido ao crescimento do bairro, hoje se tornou, presidente Taíse, aqui um esgoto a céu aberto. É isso? É isso aí. É um esgoto nitidamente, que dá para ver, né? Que é um esgoto a céu aberto. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, falaram que era um rio de água nascente. Já foi, né? Já foi. Já foi. Poderia ser, quando não era tudo invadido, mas não tem rede de esgoto, não tem drenagem, então o povo não tinha onde colocar. Então, acabou virando esgoto aberto. E os moradores que moram aqui se incomodam muito. Essa senhora que mora nessa casa aqui, até ela não estar, ela tem um filho autista que, como diz ela, não posso deixar o meu filho brincar na rua porque não sabe, entendeu? Porque já teve moradores que já pegou doença, leptospirose, bactéria, se incomodou muito. Então, assim, ó, todos os esgotos de todos caem aqui. Então, um ponto muito forte aqui. Nós temos ali pedidos um dia ali numa praça, mas o nosso ponto mais específico é esse esgoto a céu aberto aqui, ó. Que nós estamos batendo em cima do pessoal da prefeitura, estamos fazendo pedido para trabalhar esse esgoto aqui, ó. Que o pessoal que mora aqui ao redor se incomoda muito, gente. O cheiro. Tem dia que não dá para abrir a casa, cheiro. Vai fazer comida? Não dá. É insuportável o cheiro. É, de fato, é visível e dá para sentir que um cheiro muito forte, que a gente nem pode chamar de cheiro, o Nilson Carioca vai mostrar aqui, ó, esse esgoto que está descendo aí vem do bairro vizinho, que é o bairro Ana Maria. Aqui não tem uma rede de esgoto, não tem esgoto tratado, é a céu aberto. Quem mora aqui nas proximidades sofre bastante e sem falar em algumas ocasiões que acontece enchente, alegamento? Isso, já aconteceu. Teve uma moradora aqui que perdeu, que vem esse esgoto, vem tudo, né? Cai tudo de lá e vai caindo aqui. Então, a moradora ali da São Judas Tadeu, Adriana, acabou acontecendo uma enchente devido às drenagens, que não estavam feitas, não tem a drenagem adequadamente, acabou perdendo tudo os móveis, acabou perdendo a enchente, agora ela está morando na casa dela. Mas a gente perde, né? As drenagens desses valos, porque daí ia parar a incomodação, né? Tanto daqui quanto de lá. Se tivesse sido feito, talvez ela não teria perdido tudo. Porque é uma demanda de anos, né? De pessoas que já pegaram anteriormente a nós, né? Os presidentes anteriores já pediram essa demanda aqui e não foi atendido, né? Então, se já tivesse feito, talvez ela não perdesse o que ela perdeu, né? Então, é isso. A gente está pedindo, a gente vai continuar batendo nessa tecla, pedindo que eles venham solucionar esse problema, porque não é mais uma nascente, não se diz, não se pode dizer com a cor dessa água, com o mau cheiro que está aqui, que é uma nascente, né? Isso aqui, nitidamente, é um esgoto a céu aberto. Muito bem, o RTV nas ruas hoje esteve aqui no bairro Vida Nova, conversando aqui com a presidente da Associação de Moradores do bairro, junto com alguns membros da diretoria. A gente veio mostrar demandas também, algumas coisas positivas tem aqui no bairro. E fica aí o pedido por parte do Poder Público, numa tensão nesse córrego aqui, que está trazendo bastante prejuízos aí, tá certo? Quero agradecer aqui a vocês e também deixar sempre o microfone da RTV nas ruas à disposição de você. Aqui é Eliezer Elias para o programa Cobertura Regional.